Vejo muita gente nervosa dizendo o golpe está em marcha, este é o golpe. Aqueles que prendem Lula e Dona Marisa pensam de forma idealista a concepção da sociedade. Pensam que eliminando um homem, uma pessoa, um partido, resolvem as contradições de uma sociedade injusta, de uma sociedade problemática, de um Estado falido, de um sistema partidário falido, de um sistema judiciário falido, de um sistema tributário falido, de um sistema de saúde e educação falidos, não só no Brasil, no mundo inteiro. Mataram Che Guevara, a luta dos povos e dos pobres continuou. Mataram Lumumba e a luta da África continuou. Mataram Amilcar Cabral na Guiné e a luta continuou. Mataram Luther King e a luta continuou. Mataram Malcolm X e a luta continuou. Mataram centenas, milhares no Chile, na Argentina, na Indonésia. Mataram milhares. Os fascistas mataram. Mataram. Mataram Garcia Lorca. Quarenta anos de franquismo. E a Espanha hoje continua na luta. Não é a morte de uma pessoa, não é a prisão de uma pessoa, que resolve as contradições de um país, que resolve as contradições de uma sociedade. Não há golpe. O comando do Estado e do governo sempre pertenceu à burguesia, à classe dominante. Essa classe social fez uma revolução em 1792, na França, fez na Holanda, fez na Inglaterra. Ela é hegemônica, ela é dona dos meios e modos de produção. Ela é dona da mais-valia dos trabalhadores. Então ela está apenas pedindo de volta o poder que é dela. E que, momentaneamente, por um acordo, por conciliação, por uma economia que estava favorável, ela conciliou, conseguiu encontrar em Lula um conciliador de classes. Nesses anos todos não foi feita reforma agrária, reforma tributária, reforma judiciária, reforma das comunicações, reforma da lei de meios. Nada foi feito. Ao contrário, sustentou-se com o dinheiro do governo federal, uma mídia opositora, agressiva, denunciativa e golpista. Então o que nós estamos vendo hoje é um rompimento diante da economia mundial, um rompimento de um pacto conciliador entre classes, que o PT, com sua carta aos brasileiros, estabeleceu em 2002. Não é golpe. É o que nós sempre vivemos. Eu vivi o governo Carlos Lacerda, no Rio de Janeiro, antes do golpe militar. Era fascismo puro. Éramos espancados, éramos presos no meio da rua. Vivi durante toda a minha vida aquela destinidade do Partido Comunista, que a gente não podia nem dizer o nome do partido, nem dizer que pertencia ao partido. E, entretanto, vivemos, sobrevivemos e lutamos e conduzimos as lutas dos trabalhadores e do povo brasileiro das melhores formas possíveis. Não é a prisão de um homem, não é a denúncia de um homem que vai parar as contradições da sociedade. Mera ilusão, mera fantasia. Não é a vaidade de um jovem juiz achando que pode consertar a corrupção do mundo. Ele faz a parte dele. E se de alguma forma ficar provada a corrupção de Lula, de Dona Marisa, de quem quer que seja, até da minha mãe, é que seja cumprida a lei, embora seja uma lei burguesa. Que é para isso que são feitas as leis no sistema burguesa. Aliás, como disse Aramago muito bem, a democracia hoje consiste de, de quatro em quatro anos, você trocar um presidente que você não gosta por um outro para ver se você vai gostar. Mas se houve corrupção, que seja cumprida a lei. Mas afastar uma pessoa ou outra, apiar alguém do poder, como apiar o Getúlio, como apiar o João Goulart, não muda as contradições de uma sociedade. Pelo contrário, acirram cada vez mais as contradições na sociedade. Uma futura deposição de Dilma, um futuro fechamento do PT. O Partido Comunista foi fechado em 1946. Eu já nasci debaixo do fechamento do Partido Comunista. Em 1963, quando eu entrei para o Partido Comunista, já entrei nele na clandestinidade. Enfrentei a clandestinidade da ditadura. Isso não muda nada, nada na luta dos povos. Isso só tem a ver com o nosso ego, com as nossas emoções. Oh, prenderam a pessoa que eu gosto, prenderam a pessoa que é meu líder. Outros líderes surgirão, se for necessário. Se apagarem Lula, outros líderes surgirão. Não tenha dúvida, foi assim no mundo inteiro. Essa é a história da luta dos povos. Essa é a história da libertação. Cada vez sempre melhor. Cada vez sempre procurando melhorar as condições de vida do povo e do pobre. Então é com muita esperança que eu vejo o futuro. Porque eu não vejo o agora. O agora é uma crise. É um estertor. Daqueles que, por um ego vaidoso. Daqueles que não se conformam, de mesmo no jogo democrático burguês, terem perdido a eleição. E querem, de toda forma, pôr as garras no poder econômico do país e mudar a política econômica, subordiná-la aos interesses dos Estados Unidos. Subordiná-la aos interesses totais dos grandes bancos, das grandes empeiteiras, das grandes empresas. Enquanto não havia crise mundial, era fácil fazer a conciliação. Agora não. Agora é farinha pouca, meu pirão primeiro. Essa é a razão da prisão de Lula. Mais até do que a sua candidatura a 2018. E acredito piamente, piamente, que aconteça o que acontecer. Mesmo que eu não esteja mais aqui. A luta continuará. Porque a contradição entre ricos e pobres, entre elite e massa, a contradição entre exploradores e explorados, entre incluídos e excluídos, continuará e aumentará cada vez mais a cada dia. Falsa ilusão egóica de jovens juízes que acham que vão resolver a corrupção. A corrupção é mais antiga. É tão antiga quanto a história da humanidade. Judas, que era o tesoureiro de Jesus, foi corrompido por 30 moedas e entregou Jesus. A corrupção é coisa milenar. E eu não digo que ela está no PT, no PSDB. Ela está em todas as instituições, ela está em todos os lugares do mundo. Não há uma instituição neste país que, se você apurar, não vai encontrar corrupção. Não há. Então isso não se resolve com vingança, com ódio, com a prisão de uma pessoa. Os fascistas assassinaram Garcia Lorca durante a Guerra Civil Espanhola. Assassinaram nomes e pessoas importantíssimas para a cultura da humanidade, para o bem da humanidade. Que mal fazia Martin Luther King para tomar um tiro pela frente. Que mal fazia Malcolm X. Que mal fazia Milka Cabral. Que mal fazia Milka Cabral. Pessoas que eram pacíficas. Extremamente pacíficas. Sem contar a prisão de Mandela. Décadas na cadeia. Para sair e libertar o seu povo e para se tornar ídolo mundial. É a vida. É a luta. Nós não somos ainda o poder. Nós que eu digo, os trabalhadores, os explorados, os excluídos, aqueles que trabalham com a arte, aqueles que trabalham com o processo criativo, aqueles que por alguma razão se compadecem do povo pobre, porque compreendem, por inspiração, que a miséria é danosa, que a miséria é excludente do próprio processo criativo. Então, nessa manhã de hoje, de sexta-feira, 4 de março, eu gravo esta mensagem de esperança na nossa luta. Vamos reagir, sim, ao golpe em marcha, que não é golpe, eu já disse, é a burguesia tomando seu poder de volta, me dá o que é meu, o que eu emprestei por alguns anos. Mas vamos reagir a essa violência. As garantias individuais estão ameaçadas. As garantias políticas estão ameaçadas. Vão entregar o país ao que existe mais podre e corrupto e perverso em toda a história do Brasil. Mas nada disso nos espanta. Atrocidades piores já foram feitas, tanto pela Inquisição Católica, pelos reinos católicos durante a Idade Média e durante a Renascença, tanto na Guerra Civil Espanhola, tanto no Nazismo, tanto no Fascismo, tanto com os ataques americanos e estadunidenses ao Iraque, ao Oriente Médio, a todos os povos árabes, ao Vietnã, a todos os povos menos favorecidos do mundo. A desimação de milhares, centenas de milhares de civis na Ásia, no Oriente. É assim que é a vida, é assim que é a nossa luta. Não há espanto, não há choro e não há lágrima. Há racionalização, há uma dor profunda. Dois passos à frente e um passo atrás. Dois passos à frente e um passo atrás. A verdade é filha do tempo e não da autoridade.